Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar cinco truques que vão melhorar muito a sua vida. Cara, são coisas, são detalhes, mas às vezes a gente na correria do dia a dia, naquele lance todo, a gente tá vivendo no fluxo. Eu já vivi assim, sabe? A gente tá vivendo um dia atrás do outro, sabe? Num looping, no automático e a gente não para pra ver algumas coisas que a gente pode, sabe? Dar uma mudada no nosso dia e que isso vai melhorar muito a nossa vida no geral. O primeiro deles é você organizar a sua agenda. Você tirar um dia da sua semana e aí o dia você define qual é o melhor dia pra você pra fazer isso. O meu melhor dia pra fazer isso é domingo ou segunda-feira. E aí como que eu organizo? Eu não boto tudo na agenda porque às vezes a semana nem começou, mas eu pego as principais coisas, os principais afazeres que eu tenho durante a semana, de repente alguma reunião, algum médico que eu tenho que ir, alguma situação que tipo, cara, eu tenho que resolver essa semana. Eu pego e já coloco qual dia, qual horário que eu vou fazer, pelo menos as principais coisas eu faço isso. E aí as coisas menores, de repente, sei lá, ir à academia, às vezes eu vou encaixar no horário que dá naquele dia. Mas o lance é pegar as principais coisas que você tem pra fazer naquela semana e você já colocar na sua agenda. Eu costumo utilizar o Google, costumo não, eu uso o Google Agenda pra fazer isso, vocês já até sabem, porque é um aplicativo que dá pra você usar tanto no computador quanto no celular. Tem a galera que tem um pouco de dificuldade pra inserir os compromissos pelo celular, então, cara, você insere no computador e depois você só consulta no celular. Mas uma coisa eu te garanto, se você não tá acostumado a usar, vai usando que daqui a pouco você vai conseguir fazer isso pelo próprio aplicativo do celular e vai ficar tranquilo pra vocês. Uma dica é, no celular eu coloco pra visualizar a semana de 3 em 3 dias, eu acho que fica um tamanho legal, não fica, tipo, muito pequenininho e dá pra entender ali o que tá acontecendo. Cara, se você é empreendedor, se você é autônomo, trabalha por conta própria, essa dica vai te salvar demais, porque, às vezes, quando a gente... Eu digo no meu caso, né, que eu trabalho por conta própria, eu trabalho aqui no YouTube, no Instagram, então, se a gente não se organizar, ou a gente deixa de fazer algumas coisas, ou outras pessoas, que é onde eu me encaixo mais, a gente trabalha 24 horas por dia, desde a hora que acorda até a hora que dorme, a gente tá ali em função do trabalho. E a partir do momento que a gente começa a usar a agenda, isso ajuda a começar a dar uma limitada nessa situação, mas, assim, enfim, não resolve esse problema de trabalhar 24 horas, mas, pelo menos, assim, é de uma maneira organizada. E o lance aqui é se organizar. Gente, quando a vida tá organizada, as coisas fluem com mais facilidade. Segundo truque é você automatizar algumas coisas na sua casa, que isso vai fazer você ganhar muito mais tempo. Aqui em casa, eu automatizei a questão de varrer e de passar pano. Agora, eu tenho um robô aspirador de pó. Gente, sério, eu ganhei muito tempo com isso, porque eu praticamente não sei mais o que é varrer a casa. O que eu faço hoje, antes de ir pra academia, dependendo, seja de manhã, de tarde, enfim, o horário que eu vou pra academia, eu coloco as coisas pra cima, cadeia das coisas normais, né, quando a gente vai varrer a casa, a gente também tem que, né, tirar as coisas do chão, sapato, tênis, chinelo, cadeira. E aí, conspirador de pó robô é a mesma coisa. Eu coloco as coisas pra cima e aí eu ligo ele. Filho, vou pra academia e quando eu volto, a casa está varrida e passada pano. Porque, né, como eu falei, além de varrer, ele passa pano também, então não fica marca de mão. Marca de mão é ótimo no chão, né? Marca de pé, tipo, se caiu alguma coisa no chão de água que ficou um pouco manchado, quando voltar não vai dar, porque como ele passa ali o pano também, ele não passa pano com produto, sabe? Não tem, não é isso, mas ele tem uma flanela ali que vai dando essa limpeza de tirar pelo menos essas marcas do chão. O primeiro dia que eu usei esse robô aspirador de pó, eu perdi a minha manhã inteira. E se deixar, eu acabo perdendo também quando eu ligo ele, por isso que eu até ligo e saio de casa. Porque eu fico olhando aonde que ele tá indo, eu fico indo atrás e tal pra ver. Enfim, né, gente? Quando a gente não tá acostumado com as coisas. E assim, foi bom, valeu a pena, porque hoje em dia eu já entendo o exemplo. É atrás de porta, ele não tem como, né? Abrir a porta, varrer atrás e puxar a porta. Então, não tem como fazer isso. E outras coisas, tem umas esquinas aqui em casa que tem alguns móveis que ele não consegue entrar ali. E aí, eu não consigo arrastar o móvel. O que que vai adiantar? Vou arrastar o móvel, ele vai varrer, depois vou arrastar de novo, enfim. Não é prático. Então, o que eu faço é, eu tenho um espanador aqui em casa. Então, boto tudo pra cima, vou atrás da porta e passo o aspirador só tirando a poeira ou a sujeira que tá atrás da porta. Deixo a porta aberta. Vou nessa quina, que é onde ele não entra. Passo o espanador também, puxando mais pro meio, onde tem mais espaço. E foi, gente. É isso. Porque ele sobe e degrauzinho que tem ali do banheiro pro quarto, tem um degrauzinho, ele sobe e desce esse degrau. Tem o tapete do banheiro também, que eu dou uma sacudida e tiro. Mas ele também passa por cima de tapete e ele aspira tapete. Então, gente, enfim. Parece bobeira, né? Falando assim. Mas mudou muito, porque eu ganhei muito tempo. Gente, é só colocar as coisas pra cima, tirar a sujeira desses cantos. Eu vou pra academia. Quando eu volto, a casa tá limpa. Tipo, praticidade. Nem pra guardar, eu não preciso perder tempo pra guardar ele, porque ele já volta pra base dele, que eu deixo embaixo da cama. Ou se eu vi que já tá tudo limpo, sei lá, um dia que eu tô em casa, vi que tá tudo limpo e ele ainda tá rodando, eu posso apertar um controle, porque ele tem um controle remoto. Eu aperto ali, recarregar, que ele já procura a base, volta e guarda, fica quietinho lá no canto dele. E esse robô aspirador que eu mostrei pra vocês, ele é da Mondial. Eu tô deixando aqui na tela o modelo dele. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Lá no Instagram, vocês me perguntam, tipo, ah, Thiago, mas o aspirador robô é bom mesmo? Vale a pena e tal? Esse que é o meu, vale a pena. Porque, né, eu posso falar desse, eu não posso falar dos outros, porque eu não usei os outros. Terceiro truque é ter uma boa noite de sono. Dormir não é uma escolha, é uma necessidade fisiológica do nosso corpo. A gente não escolhe, ah, eu vou dormir tantas horas. Não, isso é uma necessidade do nosso corpo. A gente precisa dormir entre 6 e 8 horas. Isso é com todo mundo. Porque o sono, ele é fundamental pra despertar a nossa cognição. Que é a capacidade de pensar com clareza, de estar alerta, com atenção, de consolidar as nossas memórias. Durante o sono, as nossas memórias são consolidadas. E o sono também, ele é essencial pra regularizar o nosso emocional. Não sei se vocês já viram um filme que tem na Netflix, de um pessoal, tipo, tem uma parada aí no planeta, não lembro qual é. Não sei o que atinge o planeta aí. E aí eu sei que muda a forma da Terra rodar e as pessoas não conseguem dormir. Gente, as pessoas fazem loucuras por não conseguirem dormir. E é exatamente isso que acontece quando a gente não dorme. Tanto é que quando as pessoas estão no estágio de depressão, uma das primeiras coisas que os terapeutas, psicólogos, psicanalistas... Enfim, a primeira coisa que eles fazem é regularizar a hora que a pessoa dorme e a hora que ela acorda. Porque o sono é extremamente importante. E aí o truque que eu tô querendo dizer aqui que vai mudar a sua vida é você parar e observar e ver o que tá atrapalhando você a ter uma boa noite de sono. Eu vou dar o meu exemplo. Uma coisa que me atrapalhava muito ter uma boa noite de sono era o calor. Eu sinto muito calor dormindo. E aí, aqui no Rio de Janeiro, no verão, fica muito calor. E às vezes nem sempre só o ventilador suportava. E eu tendo o ar-condicionado, eu não ligava o ar-condicionado pra dar aquela economizada na conta de luz e tal. E assim, no dia seguinte eu acordava mal, porque eu não tive uma boa noite de sono. Sabe, aquele sono leve que fica acordando com calor. Às vezes eu acordava de madrugada e ia tomar, sabe, tomar banho gelado pra voltar e dormir. Enfim, gente, a longo prazo eu vi que isso não tava valendo a pena. Porque no dia seguinte eu tava o quê? O lixo, não conseguia pensar, não tinha, sabe, um bom raciocínio, não tinha disposição. Então, eu vi que estava sendo uma economia porca. Eu poderia economizar, de repente, esse dinheiro em outras coisas sem ser na conta de luz. E aí, poder ligar o ar-condicionado e ter uma boa noite de sono. O truque é, para e vê se você tem uma boa noite de sono. Se você tem, tá ok, beleza, tá ótimo. Mas se você não está tendo uma boa noite de sono, para e pensa e vê o que tá atrapalhando a sua noite de sono. Quarto truque é você ter um som ambiente em determinados períodos, momentos do seu dia, que isso vai melhorar. De repente, de manhã, ou antes de dormir, ou no meio do dia. Gente, sério, o som ambiente, de repente, uma música, ou uma música animada, ou uma música que te relaxa, e isso pode mudar completamente o seu humor. Já aconteceu comigo, às vezes eu estar, tipo, caraca, para baixo, estar com um problema, e eu não conseguia tirar aquele problema da cabeça. Cara, às vezes eu boto uma música no ambiente e isso já muda completamente. E aí, não precisa necessariamente ser, sei lá, um batidão, uma música muito animada. Não, às vezes é só uma música, sabe, uma música ambiente. Porque, ainda mais para quem, às vezes, fica muito tempo sozinho, no meu caso, né, eu trabalho sozinho, então eu fico muito a parte, um período muito grande do meu dia sozinho. Então, uma galera agora de home office, ou a galera que trabalha em casa mesmo, que já trabalhava sozinho, independente de pandemia, de home office, essas coisas todas, você ter um som ambiente em determinados períodos do seu dia, isso pode mudar completamente o seu humor. Lá em São Paulo, eu não tenho, o primeiro mês que eu fui para, quer dizer, os primeiros meses, né, não tinha, eu não tinha levado nenhuma caixinha de som, só tinha o meu celular, mas às vezes eu estava trabalhando no celular, e não dava para ficar ouvindo a música ali no celular. E aí, era horrível, porque eu comecei a perceber que o meu dia, sabe, tinha hora que o dia estava pesado, o dia não fluía, e eu demorei a perceber que era isso. Porque, assim, para quem me acompanha lá no Instagram, se não me segue no Instagram, me segue lá, sempre que eu gravo, tem uma música ambiente, tem uma música no fundo, o Vitor, que edita aqui os vídeos, ele deve, ele vê, que antes de começar a gravar aqui, cara, tem sempre uma música aqui no fundo, e aí na hora que eu vou começar a gravar, que eu desligo a música, que isso muda completamente o meu humor, até para eu vir aqui gravar, me deixa mais animado, me deixa mais para cima. Gente, tenha uma boa caixa de som para dar essa música, esse som ambiente. Essa caixa que eu estou mostrando para vocês é até que eu vou levar para São Paulo, na próxima vez que eu for para lá. E o bom dela é que dá para você levar para qualquer lugar, né, tanto dentro da casa, né, para qualquer cômodo que você vai, tipo, ah, vou tomar banho, gosto de tomar banho ouvindo música, eu gosto, eu levo a caixa para o banheiro. Porque ela não precisa ficar ligada na tomada, ela tem uma bateria interna, igual o celular, que você carrega enquanto ela está carregada, filho, você pode levar para qualquer lugar. E aí ela é Bluetooth, então eu consigo, pelo meu celular, dizer qual música que eu quero ouvir. Tem uma outra coisa que eu faço também, eu costumo assistir às vezes, assistir não, né, ouvir os vídeos do YouTube pela caixa. Às vezes é um vídeo que eu não preciso necessariamente ver. Eu boto na caixa de som porque dá como você vai parear com o seu Bluetooth. Tudo que você botar para tocar no seu celular vai tocar nessa caixa de som. Então ela tem uma boa potência para som ambiente, não é aquela caixa que você vai comprar para dar uma festa na tua casa. Não, ela não vai suportar, mas para dar um som ambiente ali no teu quarto, para você tomar banho, ela é perfeita. Essa caixa que eu estou mostrando para vocês, ela é a Speak Mondial Monster Sound SK06. Ela também é da Mondial para te dar um som ambiente ali. Ela é perfeita, vai te dar a mobilidade que tu precisa, tem uma boa bateria, enfim. Eu curto demais e essa aqui já vai para o apartamento de São Paulo. Quinto truque que eu separei, assim, na real, ele foi um truque para mim. Eu não sei se vai ser para todo mundo, mas de qualquer forma eu vou falar porque, né, pode ser que sim. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu fico num quarto de hotel. Eu aluguei um quarto de hotel mensal, então eu fico nesse quarto. Já tem até um tour aqui no canal desse que eu fiz, tem um vídeo de tour. Falei valor, falei tudo. Então, vai lá assistir esse vídeo caso você queira entender, cara, como assim ele fica num quarto de hotel mensalmente? Como é que ele fez isso? Enfim, vai lá dar uma olhada. E aí, o que acontece? Eu estava pensando em alugar um apartamento maior aqui no Rio. Só que eu parei e pensei, falei, cara, agora com esse lance de Rio-São Paulo, eu tenho ficado, às vezes, 10 dias do mês só aqui no Rio. E eu falei, pô, não vai valer a pena. Vou pagar o valor de um aluguel de um apartamento maior. E aí, eu vou ficar só 10 dias no mês aqui? Não vai valer a pena. E aí, só que o grande problema pra mim aqui era a questão da alimentação. Porque ficar comendo de delivery, né, não fica muito... Além de não ficar muito barato, também não é muito saudável. Falei, cara, preciso resolver isso. E aí, qual foi o truque? Junto com a Mondial, graças a Deus, né, tem a Mondial que é parceira aqui do canal. Eles me mandaram um fogão elétrico que é de uma boca só. Ó, esse fogão resolveu, foi um truque que resolveu a minha vida e eu não precisei mudar pra um apartamento maior, né. Por mais que eu ficasse só 10 dias aqui, eu não queria ficar 10 dias comendo mal. Esse fogão elétrico, eu consigo fazer várias coisas que tem na minha dieta. Assim, eu consigo fazer nele ovo, que é tanto cozido quanto frito. Frango nele também, na verdade, foram as duas coisas que eu fiz nele até agora. E assim, ele tem uma boa potência, mas a potência dele não dá, sei lá, pra você fazer, cozinhar alguma coisa numa panela de pressão. Não, ele não tem uma potência nesse nível de cozinhar alguma coisa na panela de pressão. Mas ele quebra um galho, assim, enorme. No meu caso, tipo, cara, eu deixei de alugar um apartamento maior, continuei aqui, vou continuar aqui, graças a esse fogão elétrico. Porque consigo cozinhar coisas básicas, coisas rápidas, nele, no meu dia a dia e ele resolve super bem. Tô louco pra voltar a acampar, eu gosto demais e não vejo a hora de tá tudo liberado, todo mundo vacinado, pra gente voltar a vida como era antes e... Gente, esse fogão elétrico, nos campings que eu vou, que eu vou pra camping Nutella, eu vou pra aquele camping que tem energia, que tem banheiro, eu não vou naquele camping totalmente roots, não. Já fui uma vez em um, que era na beira da praia, enfim, que não tem banheiro, curto mais o camping Nutella. Esse fogão elétrico, cara, ele vai me ajudar demais, vai dar pra fazer muita parada legal, enfim, tô mó empolgado. E fica a dica aí também, né, tanto pra você usar em casa, quanto se você é do tipo que gosta de acampar, faz essas viagens meio loucas assim, esse fogão elétrico, ele é uma ótima opção, eu vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo também, vai lá que você vai cair direto. Tem vários modelos lá, mas eu vou deixar o link do modelo, que é esse aqui que eu mostrei pra vocês, que é o modelo que eu uso, beleza? Vai tá aqui na descrição do vídeo. E aí, se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo o truque, que eu vou saber que você assistiu até o final, não deu a sua moral, que isso é o quê? Muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho